E-rê-rê-rê-rê Caiu do céu, se revelou Anjo da noite e das manhãs Pra amanhecer em paz E quanto mais melhor você Sol de verão que faz chover Som da maré é luz e cor Pro bom da vida acontecer Onda que invade é o amor Queria ser navegador Nesse teu mundo estelar Lua que amansa meu desejo Estrela azul me leva Queria ser navegador Nesse teu mundo estelar Lua que amansa meu desejo Estrela azul me leva Me leva Caiu do céu, se revelou Anjo da noite e das manhãs Pra amanhecer em paz E quanto mais melhor você Sol de verão que faz chover Som da maré é luz e cor Pro bom da vida acontecer Onda que invade é o amor Queria ser navegador Nesse teu mundo estelar Lua que amansa meu desejo Estrela azul me leva Lua que amansa meu desejo Estrela azul me leva Estrela azul me leva Me leva Me leva Sol de verão que faz chover Som da maré é luz e cor Pro bom da vida acontecer Onda que invade é o amor